Companhia Aérea Itapemirim suspende todos os voos e deixa centenas de passageiros na mão em vários aeroportos do Brasil. Aqui em Brasília, muita bronca, vejam só. Hoje, 17 de dezembro de 2021, comprei a passagem para poder viajar hoje com minha esposa. Recém-casados, fizemos o embarque, despachamos as malas, ficamos três horas dentro da aeronave, todos e todos os voos foram simplesmente cancelados. Os passageiros que iriam viajar pela Companhia Aérea Itapemirim tiveram uma surpresa desagradável quando chegaram ao aeroporto de Brasília. A confusão já começou na hora do embarque, a gente na fila para embarcar, todo mundo já tinha entregue seus bilhetes. Quando foi para entrar na aeronave, eles não deixaram a gente entrar falando que a aeronave não estava limpa, então tinha que todo mundo voltar de novo. Mesmo já tendo passado por fila, por entregue de bilhetes e tudo, voltamos. Não tinha ninguém para informar, as pessoas que ainda estavam na fila para entrar não tinham informação do que estava acontecendo, a gente que estava dando informação. Então, aguardamos, o voo estava previsto para 17h40, já era mais de 18h, a gente ainda não tinha conseguido embarcar. Nosso voo estava marcado para duas e pouca da manhã, eles remarcaram para 14h15 da tarde. Nós descobrimos assim, por acaso, olhando na internet, e aí fomos de João Pessoa para Recife, tive que ir já esse transtorno. Embarcamos em Recife, tudo tranquilo, normal. Quando nós paramos em Brasília, o primeiro voo não ia ter nem escala, esse já teve. Quando a gente parou em Brasília, saímos do avião para fazer a higienização, e aí já no retorno, a gente ia retornar, mandar a gente voltar. Eu tive problemas com poltrona, assento, e depois que conseguimos, depois de meia hora em pé lá esperando, conseguimos voltar para dentro do avião em Brasília. Depois de muita espera, o problema parecia ter sido resolvido, mas após duas horas dentro do avião, os passageiros receberam outra orientação. O avião já estava andando, já estava se preparando para a decolagem, quando de repente falaram que não ia ter mais voo, que a ANAC tinha impedido, não tinha autorizado fazer aquele voo. E no meio da pista, simplesmente na chuva, eles pediram para a gente descer do avião e ir para dentro do ônibus e voltar e procurar um guichê. Todo mundo descendo, no meio da chuva mesmo, no meio da pista de decolagem, fomos para dentro do ônibus e fomos orientados a procurar um guichê de informação para colocar a gente em uma outra lotação de voo. Porém, não tinha ninguém nos guichês. Simplesmente cancelados. E não tem nenhum atunente da Itapremirinha. Ninguém, ninguém faz a informação, não sabe o que fazer, não sei se vou comprar outra forçagem, não sei onde é que eu vou dormir, não sei o que fazer. Em nota, a Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília, disse que o voo foi cancelado por determinação da ANAC. Já a companhia aérea informou que, por iniciativa própria, suspendeu temporariamente as operações da ITA para uma reestruturação interna. E solicitou que os passageiros que têm viagens marcadas entrem em contato pelo e-mail da companhia. A Itapremirim operava uma média de quatro voos regulares diários no aeroporto de Brasília, com destino a São Paulo e ao Rio de Janeiro. A gente está aqui no aeroporto de Brasília e a gente só passou vergonha e perrengue aqui. A Itapremirim simplesmente parou de funcionar, tirou a gente do avião, a ANAC, a Polícia Federal, todo mundo. E ninguém sabe de nada, ninguém vê nada, ninguém nunca viu nada, ninguém tem informação nenhuma. E a gente está aqui, os passageiros habitantes têm conseguido ir para o Rio de Janeiro, para o seu destino, estamos aqui esperando. As pessoas perdidas, chorando, sem saber que rumo tomar, sem saber o que fazer, muitas não são nem de Brasília, enfim, transtorno e descaso total. Agora eu estou indo de ônibus com criança, são 17 horas de viagem, sem nenhuma ajuda, sem nenhum recurso, sem nada da Itapirimirim. Obrigado. Obrigado.